2h51, estou ouvindo o trovo, vou entrar aqui dentro de casa Desculpa Acabei de sair do banho, nem podia abrir janela Gente, será que deve ser aqui esse touro? Olha Trovões com relâmpagos Olha, viu o raio? Parece que vai ser por aqui Viu? Ah, logo, logo vai cair no senhor que tem que pôr a bola Vou postar Olha, que instalar linda, maravilhosa A Dona Lua Olha que linda Linda, não? Olha, está perto do fio aqui Emboraçada Agora ela está do outro lado da avenida, está vendo? Para lá Vou de novo Olha Lâmpago Pouco espaço de armazenamento Vou ter que tirar algumas coisas Olha Que barulho Gente, do céu Três horas da manhã Olha a Lua ainda está lá, que linda Tchau 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 E a Lua É o gato, é o piu Pi a Lua Pi a Lua Pararam os relâmpagos, mas olha como está brilhante a lua, olha, pararam, ixi, então não vai ser por aqui, pensei que fosse cair, ah, outra, sei lá, em algum lugar vai cair um torol daqueles, as vezes arma aqui e cai em outro lugar, quantas vezes aconteceu isso, várias, mas aqui está precisando dar uma refrescada, deixa eu ver um pouquinho, mas também não precisa cair o mundo, olha, no lado está o céu, vamos aguardar, vamos ver o que vem, parei de filmar um pouquinho, por causa do trânsito, isso é o passageiro, Parando, parando, é interessante como a lua muda de posição, ela está subindo a avenida, em fevereiro ela estava bem mais para cima, depois em julho ela estava em cima da minha casa, restou um pouquinho mais para lá, e agora, olha, 13h23, daqui a pouco a lua se põe pelo jeito, olha, ela já está abaixando, ela está assim, ela está cheia de nubes na frente, como se ela estivesse nublada, parece que o vento parou, os relâmpagos pararam, então, a tempestade migrou para outro lugar, boa noite pessoal, e em algum lugar vai ter toral.